O que é a mentira deles? É pura mentira deles. Eles são mentirosos. Eles são os principais mentirosos mesmo. Mentira deles aí. Essas áreas que hoje são ocupadas por caixa de agricultura, antes eram áreas de reprodução e de moradia do Goiamum. E eram áreas muito visitadas pela comunidade para a coleta desses organismos. A caixa de agricultura não pode ser desenvolvida dentro do ecossistema manguezal, utilizando a água que recebe com boa qualidade e devolvendo com problemas nas nossas bacias hidrográficas. Eu era o responsável por 35 fazendas do Ceará ao Rio Grande do Norte. Eu fazia essa área aqui todinha e eu à noite a gente trabalhando e eu quem jogava a água do método de sulfite dentro do rio, com o horde deles. Tem que matar o camarão, matar o caranguejo, o aratuço, tudo que a gente usava para comer, para vender, não tem mais. Tudo morreu e agora o que tem, o pouco que sobrou é muito rio. Não passa fome porque a gente somos trabalhadores e batalha mesmo, porque senão estava passando por comer. E a pessoa não pode passar, é tudo cercado. Ali ninguém pode passar para rio para maré, não, é tudo cercado. A gente tem que pular e cerca, porque eles cercam, porque é modo a gente não passar. Pensa que a gente, quando vai passar, vamos bolindo os viver dos camarão, não pode não. Eles prometeram emprego para as pessoas da comunidade. Não colocaram as pessoas da comunidade, colocaram gente de fora. Não, o lucro aí com a caça de cultura, no meu entender, é só para o dono mesmo. Era um trabalho como se fosse um trabalho escravo. Sábado o dia todinho, domingo o dia todinho, de sete horas tinha que bater o ponto para entrar. Para sair não tinha hora para bater o ponto não, não tinha hora para sair não. E durante esses nove anos que eu trabalhei lá dentro, tenho seis meses de carteira assinada. Nunca recebi direito de nada, não. Uma ilusão total, para todos, para todos, para todos em geral. A partir de 97, fomos tomados de surpresa. Chega uma atividade aqui, que era justamente o cultivo do camarão em cativeiro. Então nós fomos os cobaia. E hoje o que nós temos, a herança dessa atividade está aí. Sobrou essas crateras, que estão aí abertas, sem nenhuma utilização para a comunidade. Que nós tínhamos o mangue aí ao nosso lado e não dávamos nenhuma importância para o mangue. E hoje, depois que perdemos, as pessoas vêm se lamentar do que fizeram no passado. Eles chegaram para aqui no início de 2003. Eles fizeram a propaganda que iriam gerar 5 mil empregos aqui. Hoje, eles mesmos estão dizendo aí que não geram nem 200. Esse pessoal, sinceramente, eles estão acreditando que os carnes e cultura e os empresários vão colocar a cidade dentro de um túnel. E amanhã sai uma maravilha, todo mundo ganha seus milhões. Saí dizendo por aí que gera emprego. Por enquanto, o meu município mesmo aqui, eu não vi nada não. Além demais de aquilo ali, não. Eu vi os pessoal sofrendo aí. Quando eles começaram a fazer esse camarão aí, passaram as pessoas, uns coitados, passaram ali todo melar de lama ali, passaram ali, fazendo aquilo ali como tipo um escravo. A canasveira, antes da carne e a circultura, tinha muito rendimento em marisco, peixe e também hortas, frutas. E hoje em dia, nós não estamos vendo mais isso. Olha, eu antes mesmo, quando o carangueiro estava bom mesmo, eu pegava até 70 cordas. Hoje, eu estou pegando 6 cordas, 10 cordas de carangueiro, 9. É o que nós estamos pegando agora, hoje em dia. Estamos tendo uma perca, mais ou menos, mais de 70% perdemos já. Todas as entidades que representam os pescadores em canaveiras apoiam a reserva extrativista. A reserva extrativista não foi feita para caça indicultor, nem para político, nem para comerciante. Ela foi feita para os pescadores. Fique claro isso, os pescadores, as entidades que representam eles, apoiam a reserva extrativista. Resex, reserva extrativista, é uma modalidade de unidade de conservação que foi criada, na verdade, pela comunidade. O objetivo da Resex é proteger os recursos naturais e as comunidades que sobrevivem e moram nesses locais. O que tem que se desenvolver já está lá. Não precisa trazer nada de fora, a não ser políticas de inclusão, políticas de sustentabilidade objetiva, de apoio a essas populações e ao município como um todo. Os nossos estudos demonstraram que a articulação comunitária, no sentido de proteger o ecossistema manguezal, gera mais qualidade de vida e também promove a sustentabilidade de um ecossistema de fundamental importância para a sociedade como um todo. Essa solução que está de fora aqui para a caravela é tudo negativo, porque eles falam que esse empreendimento que vem aqui para a caravela, que vai dar o mundo e o fundo de emprego, não vai dar nada. Eles estão derramando esse camarão no mercado interno do país e está desgraçando com a vida do pescador. O nosso camarão perdeu o valor. Perdeu o valor, nós perdemos a renda de alimentação. Como é que vai vir com essa situação? Vamos continuar na nossa batalha, não vamos ter medo desses tubarões que vêm do estrangeiro para vir aqui para a nossa região destruir o que é nosso, não. Nós já publicamente consideramos, já condenamos a implantação de um grande projeto de carcinicultura lá em Caravelas, denominado COPEX. Já nos manifestamos publicamente, condenando esse modelo numa região tão importante que tem outras vocações. Hoje, uma parte significativa dos empregos gerados, da renda gerada, vem exatamente em função da existência do Parque Nacional Marinho dos Abrólios, vem em função dos recursos naturais que foram conservados pelas comunidades tradicionais, em função das baleias de Ubarth. O Banco dos Abrólios é a área de maior biodiversidade da costa brasileira. E essa biodiversidade é garantida pela presença de outros ecossistemas associados aos corais, como por exemplo o manguezal, que garante a reprodução das espécies e com isso garante os recursos naturais das quais vivem centenas de famílias na região. É exatamente nessa linha é onde estão as alternativas de desenvolvimento sustentável para Caravelas. É exatamente na pesca artesanal, é exatamente na agregação de valor dos produtos retirados pelas marisqueiras. E esse me parece que é a grande solução, essa é a vocação de Caravelas. A mensagem que eu mando para o pessoal de Caravela é que nunca eu aceite essa proposta, que vai piorar tudo, Não aceite viveiro porque não é bom, porque aqui no Cumbi destruiu tudo. Que eles não aceitem, eles têm um grito de guerra. Essa própria fazenda que destruiu isso aqui, ela hoje pode estar destruindo lá em Caravelas. A comunidade de Caravelas se organizando no sentido de proteger essas áreas, está prestando um serviço para a sociedade como um todo. É o futuro deles, filho dos filhos deles e dos netos deles. As promessas que aparecem muitas vezes não correspondem à realidade. Quando essas propostas não têm vínculo com a cultura local, vêm de pessoas de fora, que não têm compromisso com o futuro daquela região, o futuro de Caravelas. E não vai nisso não, quem cresce em nome são eles, porque para eles dão, o pescador não dá nada. E se implantar um empreendimento em cima de uma área onde já se gerava emprego. A justificativa de se gerar emprego é mentirosa. Não acreditem naquilo que é dispersado facilmente pelos meios de comunicação completamente dominados pelos mais ricos. Tudo ficou mais difícil e que eles lá não aceitem, porque o que eles estão falando é tudo mentira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto